Já fizemos time aqui, né, Pedro? Tinha mais aqui, ó, tinha mais aqui. Eu peguei. Ai, não tá dando mais pra multiplicar. Ah, tem ainda. Eu achei que tinha... Você tá falando que achou estranho que antes tinha, agora não tem. Multiplica aí muito que a gente vai precisar, Pedro. Pronto, foi, foi. Só, só vem aqui. Pera, deixa eu abastecer. Calma, não entra não, não entra não, que vai bugar. Ah, que lugar de abastecer. Galera, a gente vai entrar aqui, ó. Vamos abastecer. Pedro, eu tô a um quilômetro, velho. Eu tô a um quilômetro do chão, mano. Mil metros do chão. Você tem ideia de quanto que é isso? Eu não consigo mudar de acento. Eu não consigo, Pedro. Galera, ferrou pra mim. Pedro, Pedro. Me sa... Pedro, depois você vem pra essa marcação que eu fiz, tá? De azul. Quando você conseguir se curar e fugir deles. Olha o Pedro, galera, no mapa. O Pedro tá a mais ou menos um quilômetro e meio de mim. Dois quilômetros você tá de mim. É, Pedro. Aconteceu isso, galera. Acabou que bugou demais. Não consigo mudar de acento. Não consigo buzinar. Não consigo... Pedro, eu morri pra... Safe. Eu morri pra o limite do mapa, galera. Eu não entendi. A próxima a gente já conseguiu e o Pedro. Galera, esse bug, por enquanto, não toma ban, né, Pedro? Se alguém quiser fazer. Porque, tipo... A gente fez, não deu nada. Sem problemas. Pedro, eu vou ficar em cima da água, porque se a gente subir até mil metros, depois a gente pula e tenta buscar o caminhão... Ah, não vai dar, galera. A gente vai ficar aqui. Eu vou tentar frear o caminhão, Pedro. Não vai dar, não vai dar. Ele tá indo pra frente, ele tá indo pra frente. Olha a altura que a gente tá, Pedro. A gente tá um quilômetro do chão. Se a gente pular aqui, a gente cai na água. Só pra você saber. Aqui, ó. Pera. Vou posicionar certinho. Aqui. A gasolina tá acabando? Não. Tá cheia. Aí, sumiu os botão. Sumiu os botão. Tomara que pare. Não, tá subindo de novo. Vai dar ruim, vai dar ruim. A gente vai morrer. Pula, pula, pula. Você ia morrer, você ia morrer. Ó, a gasolina voadora. Você morreu, eu falei. Galera, hoje a gente vai jogar uma partida de ADF. E como vocês viram aí, se vocês gostaram da nossa historinha aí que a gente fez, né, Pedro? A gente fez aquele mapa lá. É você o líder, é você. O que é muito importante para a nossa historinha, porque é muito importante para a nossa historinha aí. Também deixar o like, né, se puder. Se inscrever, compartilhar, ativar o sininho que nem o Pedro falou. Então foi isso o vídeo. O próximo vídeo é esse que vocês estão vendo aí na tela de campeonato. Então, bora... Aí, galerinha do YouTube. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o que, Pedro? De um campeonato que a gente está participando. Aqua. Aqua e Nirox é o nome do campeonato. Sim. Então, beleza, Pedro. Bora cair aonde? Bora... Aqui, não. Bora... Bora, 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 bora. Você não quer ir aqui, não? Tá bom. Aqui, ó. Aqui é menos movimentado, é um lugarzinho meio bom. Galera, a gente vai tentar não cortar que nem o campeonato que a gente participou aquela vez, né, Pedro? Aham. A gente está tentando... É. A gente está tentando... Não, a gente ficou em segundo, né, Ordo? É, é verdade. A gente está tentando... É a nossa primeira parte. Não, o primeiro não, né? Não, o primeiro não. Mais? Não, acho que foi a quarta, terceira, não sei. Não, vou dar as últimas que a gente deu. Se você não viu, vai procurando aí nos vídeos do canal. Mas a gente vai tentar participar de todos os campeonatos, né, Pedro? Tipo, todos os que tiver. A gente vai tentar participar de todos os que tiver. É que tem alguns de arena precisa estar na Liga dos Campeões, então não tem como a gente participar de todos, todos, todos. Mas tem como a gente participar de todos que a gente conseguir e a gente vai jogar bem sério mesmo pra ver se a gente ganha. A gente sabe que a gente não vai ganhar de primeiro. A gente não vai falar muito, sabe, galera? É, às vezes eu vou falar. É, é verdade. É que pra mim não é tão difícil ficar falando de jogo. É, é verdade. Mas às vezes, tipo, eu vou começar a falar com você, né? Porque o foco da partida não vai falar com... Não, não é preguiça. É porque, tipo, se não, às vezes a gente meio que corta uma parte que, às vezes, a pessoa quer saber o que a gente fez. Entendeu? Tipo, a gente tá andando ali... Eu não sei que eu nem sabia o que tinha feito. Nossa. Ah, eu vi. É, eu tô vendo. Pedro, joga muito sério com o trolho de pedra, por favor, ou de ferro. De ferro é melhor. Mas se você tiver só pedra, só vai de pedra. Galera, a gente vai ir pra... Ah, bora ficar... Eu tenho 60 de pedra. Bora ficar rodeando aí uns lugares, rotacionar pra lugares diferentes. Só pra... Só pra não dizer que a gente não tá jogando sério, que não e tal. Exato, você imagina passar um tempinho no banheiro, sabe? Passar um tempinho aqui no banheiro, sabe? Imagina se esse banheiro leva o Pedro pra outro lugar. É, eu vi. Eu ia rei demais. Nossa, eu ia rei muito, Pedro. Daí você... Eita, eu fui pra autoridade. Bora pra carros, bora pra carros, bora pra carros. Eu ato muito ferro. Carros compactados é bom de ferro. E a gente tá precisando de ferro. Mano, esse campeonato é muito bom, velho. Pedro, não finaliza... Ah, deixa eu falar uma coisa. Galera que joga Fortnite. Não, tipo... Falta o show do Diplo. Se vocês quiserem envelopar muito novo, o show do Diplo você vai ganhar um envelopamento que é bom. Não, e se você quiser ver o show, a gente vai postar um vídeo, talvez. Não, não vai dar, eu acho. É, eu acho que ninguém gosta. Eu não sabia só fazer live. Você tá... Você tá errando aqui. Quebra de cima primeiro, velho. Você perde ferro à toa. É só você pular aqui, ó, nesse lugarzinho. Daí você quebra de cima. Granada parece ser bom. Esse campeonato... Não sei, fogo. Não, vou levar. Não tem nenhum item pra trocar aqui. Não, eu vou jogar em dobro nos caras, mano. Não, velho. Joga sério, mano. É pra gente ganhar. É pra gente tentar ganhar. Não é pra você ficar atacando em dobro. Tá bom, Pedro. Foca. Ainda mais, galera. Por favor, deixa o like, né? Porque do jeito que o Pedro canta, pode dar copyright no vídeo, né? É, meu Deus. Esclarecendo aí pra todo mundo. Ah, mas o Pedro fica... Ninguém fala isso. Só você, né? Porque... Não, é só você. Não, é sério, Pedro. Foca aqui na partida. Você tem que focar na partida. Senão a gente não ganha. Partida. Foca. Ó, vamos farmar aqui, tá? Tá. Ocão da pão. Dá uma porradinha ali pra finalizar. é só 500 aqui não né ou pode mais material é porque eu acho que é tipo arena que arena só pode 500 é que eu também tô com muita pedra tô quase 400 de pedra eu tô só eu tô 400 de ferro quase eu tô com 400 de ferro você também ou de pedra só ah não tô de ferro Pedro entendeu de ferro bora ver aqui vamos comprovar aqui galera é só 500 eu acho Pedro é só 500 me dá um de ferro me dá um de ferro só para eu testar eu sei que você já disse que é só 500 mas não não precisa nem dar só um é porque dá metade da metade eu vou eu já tô quase full eu vou te dropar tudo ó só para você ver ó é só 500 com certeza Pedro foca e drop drop vaza 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 bora para bora ficar aqui meio na montanhazinha na manhã do gato bora sair ruxando não o pedro acho que esse campeonato é só de gente do playstation tipo é só da mesma plataforma tipo para gente que é do playstation que está no playstation só para vocês saberem galera a gente tá eu e o peso né Pedro bora falar aí o que a gente tá a gente tá é que a gente eu tô treinando para jogar no computador não é pedro só que tipo o pedro quando ele conseguir ter um computador tipo porque a gente precisa por isso que a gente quer que vocês ajudem porque a gente precisa de sete mil reais não para comprar o computador porque é surpreso essa mas se vocês ajudaram é porque né Pedro a gente se a gente conseguir a gente quer ser pro player de fortnite só que fica meio difícil né o bom é que também tem pai então mas a gente não tá culpando vocês obrigado vocês estão ajudando né tipo quem ajuda muito aí obrigado aí a gente gosta de muito vocês quem tá deixando o like aí quem se inscreve sim quem vê os vídeos também né Pedro quem compartilha depois deixa alguns comentários tô fulgipedra eu também já tô fulgipedra depois vocês deixem aí nos comentários e que vocês querem que a gente traga galera tenta compartilhar para mim muita pessoa tipo todos vocês compartilha lá para aquele grupo de amigos se você tiver no WhatsApp ou em qualquer rede social aí se você puder ou pede para sua mãe aí se ela puder te ajudar o seu pai para você poder mandar no grupo lá de mensagem e qualquer coisa só no grupo só não manda no grupo de dúvidas de alguma escola por favor porque se acontece aqui na minha escola odeio é porque enche de mensagem mas você não tem ideia é bora ficar na mãe do gato acho que é justo 40 vezes velho décimo rápido galera cara ali pedro achou ferrou pedro se a gente sair ferrou pera que os caras porque tipo eles não estão tão safe ó é verdade eles estão a 171 bora tentar marcar o lugar que eles estão não estão pra tá marquinha cá e onde é que eles estão não a distância que eles estão eles ficaram vindo de algum lugar para pedro de ficar mexendo aí pera deixa que eu pronto galera vamos tentar ficar mais quieto aqui possível a gente não quer cortar mas eu acho que as pessoas não gostam de ver alguém dentro do lixo então não é que os caras que bateu e a gente tá decidindo aqui galera como que vai ficar o negócio do computador e tá poxa deixa para lá isso e me ferraram também velho dois caras tem um morro outro aqui a velho a não mano a não cata não cata não cata não velho vai catar coco velho que merda mano vai catar coquinho mano ah não vai catar coco na dona maria velho ah não velho não me rasga não caramba a sempre tá dando dois de dano pedro socorre minha dada socorre é isso ai o amor ainda tem os caras lá em cima só vou tentar é eu sei a honra a honra da honra a honra a ver a mão mano eu derrubei o cara pedro e não foi velho e não tem problema eu sou o seu mon Não, cara Galera, décimo sétimo Se amanhã reiniciar esse negócio A gente vai ter um bosta Bosta de vídeo Não foi o vídeo, galera Amanhã se voltar a gente trai Se não esse foi o vídeo Ah, então galera, amanhã vai ter Vamos continuar amanhã, amanhã a gente vai jogar mais partidas Então foi isso Bora pra próxima